Oi, eu sou o Kiko, eu tenho rochechas grandes, eu sou o Shishudo, eu moro em uma vila, a vila é pequena, a vila tem muitas casas, as casas são pequenas, minha casa tem um número, o número de minha casa é quatorze, eu tenho um amigo, o nome de meu amigo é Chaves, Chaves é o nome de meu amigo, meu amigo se chama Chaves, Chaves mora em um barril, o barril do Chaves é redondo, o barril do Chaves é pequeno e também é redondo, o barril do Chaves é pequeno e redondo, o Chaves é danado, ele é muito travesso, o Chaves é travesso, ele faz muitas travessuras, o Chaves é engraçado, o Chaves é divertido, ele é muito divertido, o Chaves é um bom amigo, o Chaves é um ótimo amigo, às vezes a gente não se entende e briga, depois da briga, ele não quer brincar comigo, e então acaba a diversão, tudo fica sem graça, é bom ter amigos, é bom ter um amigo como o Chaves, é ótimo ter um amigo como o Chaves, é ótimo ter amigos.